Policiais militares de Mangueirinha e Foz do Jordão encontraram no último sábado no leito do rio o corpo de Valdair Ramos, de 20 anos, que já estava em óbito. O atendimento aconteceu depois de policiais militares receberem denúncias de que um corpo havia sido encontrado no local. Bombeiros de Coronel Vivida foram acionados para fazer o resgate juntamente com o Instituto Médico Legal de Pato Branco. Sobre a ponte foram encontradas marcas de sangue e garrafas quebradas. A Polícia Civil agora investiga o caso.